Encontrar 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 Visita 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 Velho 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 Flor 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 Olvum 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 Mau 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 Saltar 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 Triste 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 Falar U Fl andar Falar Talo Falar U V Fun 4 Vumveiro 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 Encontrar Encontrar Visita Visita Velho Velho Flor Flor Ovo Ovo Mau Mau Saltar Saltar Triste Triste Falar Falar Vumveiro Vumveiro Tigre 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 Ódium 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 Longo Vejo 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 Sozinho 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 Difícil 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 Baixa 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 Socorro 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 Joelho 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 Tigre 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 Ódio Ódio Rã Rã Longo Longo Vejo Vejo Sozinho Sozinho Difícil Difícil Baixa Baixa Socorro Socorro Joalho Joalho Alto 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 Amor 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 Cola 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 Cavalo 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 Pargar Pegar 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 Fora 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 Doces 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 Cheio 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 Amiga 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 Alto Alto Amor Amor Conforme Conforme Cola Cola Cavalo Cavalo Pegar Pegar Fora 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 Doces 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 Cheio Cheio Amiga Amiga Quiluroso 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 Lugal 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 Legal Leite 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Cortar 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 Por 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 Pausa 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 Mandar 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 País 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 Puxar. Quiloroso. Quiloroso. Legal. Legal. Leite. Leite. Com licença. Com licença. Cortar. Cortar. Por. Por. Pausa. Pausa. Mandar. Mandar. País. País. Puxar. 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 Tio. Tio. Conhecer. 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 Chic. 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 Livro. 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 Estômago. 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 Amarelo. Amarelo 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 Lindo 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 Pais 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 Cadeira 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 Coelho 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 Conhecer 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 Fique Fique Livro 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 Estômago Estômago Amarelo Amarelo Lindo 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 Pais Pais Cadeira 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 Coelho 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 Amarbo 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 Pegue, pegue, cantar, 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 apreciar, 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 Talvez 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 Feliz 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 Viver 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 Gato 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 Convite 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 Vades Vades Dades Dades Amarbo Amarbo Pegue Pegue Cantar 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 Apreciar Apreciar Talvez Talvez Feliz 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 Convite Dades Dades Dar 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 Corre 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 Frio 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 Braço 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 Experimentares 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 Trabalhos 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 Início 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 Assar 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 Escova 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 Faço 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 Dar Dar Corre 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 Frio 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 Braço Braço Experimentar 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 Trabalhos Trabalhos Início Início Assar 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 Escovo Escovo Hur doute Faço Faço Saia 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 Terminar 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 Giz 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 Quando 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 Gostar 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 Carne Porco Carne Porco Carne Porco Carne Porco Conhecer 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 Boa 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 Saia Saia Terminar Terminar Giz Giz Quando Quando Gostar Gostar Cão Cão Carne de porco Carne de porco Perna Perna Conhecer Conhecer Boa Boa Presente 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 Lavar 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 Compreendo 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 Água 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 Almoço 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 Preencher 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 Polgar 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 Nariz 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 Responda 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 One é One é One é One é Presente Presente Lavar Lavar Compreendo Compreendo Água Água Almoço Almoço Preencher 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 Polgar Polgar Nariz Nariz Responda Responda. Boané. Boané. Mão. 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 Ótimo. 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 Séquum. Séquum. Seco Seco Corpo 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 Filha 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 Transportar 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 Lápis 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 Cotevelo 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 Rato 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 Tênis 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 Mão Mão Ótimo 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 Seco Seco Corpo 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 Lápis Cotevelo Cotevelo Rato Rato Tênis Tênis Bebida 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 Anel 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 Darf 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 Forte 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 Obrigado 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 Ver 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 Pão Vo Podem Podem Veo Solgav 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 Agora 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 Bebida Bebida Anel Anel Garfo Garfo Avô Avô Forte Forte Obrigado Obrigado Ver Ver Pão Pão Solgav Solgav Agora Agora Sobrinho 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 Comida 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 Escrever 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 Dança 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 Mãe 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 Serpente 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 Bicicleta 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 Sala de aula 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 Abrir 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 Pai 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 Comida Comida Escrever Escrever Dança Dança Mãe 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 Serpente 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 Bicicleta Bicicleta Mãe Nesse Sala de aula Sala de aula Abrir Abrir Pai Pai Começar 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 Rir 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 De volta De volta De volta De volta De volta Cozinha 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 Rápido 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 Camisa 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 Arrégua Arrégua A régua A régua Elogio 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 Tia 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 Chegas 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 Começar Começar Rir Rir De volta De volta Cozinha Cozinha Rápido Rápido Camisa Camisa A régua A régua A régua Elogio Elogio Tia Tia Chegas 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 Interruptor 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 sentir 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 rocha 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 mudança 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 ponto 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 cedo 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 ler 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 vaca 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 dentista 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 esperar 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 interruptor 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 sentir sentir rocha rocha mudança 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 ponto ponto cedo 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 ler 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 vaca 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 dentista 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 esperar 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 volaibol 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 somente 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 pequeno 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 azidar 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 toque 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 pogás 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 açúcar 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 dente 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 perto cedo pérd cedo 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 king pérd cedo cedo a coefficient aproximo um apresentação Volaibol Volaibol Somente Somente Pequeno Pequeno Azidar Azidar Toque Toque Pogás Pogás Açúcar Açúcar Dente Dente Perto Perto Crescer Crescer Cor 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 Fraco 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 Leva 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 Grosso 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 Bolsa 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 Olho 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 Vender 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 Dizer 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 Porta 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 Cor Cor Fraco Fraco Leva 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 Grosso Grosso Fino 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 Bolsa 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 Olho 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 Vender 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 Dizer 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 Porta Porta Yvifter Yvnier Yv天 Ts Sentar Sentar, 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 nunca, 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 nunca. Onze, 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 precisar, precisar, precisar. Família, 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 família. Descansar, 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 descansar. Fritar, fritar, fritar. Pensar, 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 pensar. Pensar, vermelho, vermelho, vermelho. Eufante, eufante, sentar, sentar. Nunca, 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 onde, 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 precisar. Precisar, precisar, família, família. Descansar, descansar. Fritar, fritar. Pensar, pensar. Vermelho, vermelho. Peão, peão. Peão, peão. Peão. Segue. 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 Desculpa. Desculpa. Desculpa Desculpa Sentindo-me 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 Ventoso 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 Exposição 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 Castanho 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 Sobrinha 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 Caro 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 Segue 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 Desculpa 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 Sentindo-me 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 Castanho, sobrinha, sobrinha, caro, caro, rico, rico. Cinzento, 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 urália, urália, urália. Orelha, estude, estude, estude. Estude, sujo. Sujo, sujo. Baixo. 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 Ombro. 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 Contagem Vegetal 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 Rompas 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 Cinzento Cinzento Oralha Oralha Estude Estude Sujo 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 Baixo Baixo Ombro 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 Esperança Esperança Contagem 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 Vegetal Vegetal Rompas Rompas Vido Vido Pé Vido Pé Vido Pé Vido Pé 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 Pópto 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 Feio 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 Contar 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 Futebol 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 Bravo 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 Quente 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 Preto 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 Sonho 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 Vida do pé Vida do pé 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 Pópto Pópto Feio Contar 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 Futebol Futebol Bravo 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 Quente 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 Preto 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 Sonho 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 Morrer 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 Novamente 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 Cofinho 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 Brato 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 Em 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 Choro 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 Sanduíche 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 Osso 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 Morrer Morrer Novamente 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 Cofinho 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 Brato Brato Em 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 Choro Choro Para 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 Trás Sanduíche 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 Volta 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 Osso 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 Jovem 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 Gryfica Bonita 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 De gás De gás De gás De gás Cozinhar 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 Comprar 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 Formiga 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 Tesouras 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 Reposa Reposa Jovem Jovem Verifica Verifica Bonita De gás De gás Cozinhar Cozinhar Comprar Comprar Formiga Formiga Tesouras Tesouras Senhorita Senhorita Reposa Reposa Cachorro 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 Cento Cachorro 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 L Julian Cachorro Placa. Preocupação. 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 Doce. 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 Policial. 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 Velozes. 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 Ter. 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 Aprender. 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 Quer. 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 Cachorro. Cachorro. Certo. Certo. Placa. 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 Preocupação. Prico. Preocupação. Prico. Cachorro. 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 P Orbital. Dóx muscle. Velozes. Ter. Ter. Aprender. Aprender. Quer. Quer. Bode. 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 Passar. 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 Professor. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Lição. 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 Golpe. 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 Medicum. 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 Nublado. 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 Dirigir. Caminhar. 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 Bode. Bode. Passar. Passar. Professor. Professor. Eu vou. Eu vou. Lição. Lição. Golpe. Golpe. Médico. Médico. Nublado. Nublado. Dirigir. Dirigir. Caminhar. Caminhar. Relógio. 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 Frango. 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 Erros. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Colocar. 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 Desenhar. 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 Pescoço 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 Chapéu 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Chão 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 Relógio 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 Frango Frango Arroz 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 Depois de Depois de Colocar Colocar Desenhar Desenhar Pescoço Pescoço Chapéu 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 Por aí Por aí Chão Chão Geleia 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 Azul 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 Boca 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 Gravata 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 Grande 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 Carne 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 Doente 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 Fácil 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 Chantar 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 Conjunto 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 Geleia Geleia Azul 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 Boca 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 Gravata 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 Primeira Grande Grande Saici Ouro Obrigada No Gedanca Fácil Chantar Chantar Conjunto Conjunto Pato 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 Dormir 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 Virar 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 Trabalho 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 A A A A A A Peito 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 Chuteiras 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 Utóno 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 Nadar 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 Pato Pato Dormir Dormir Virar Virar Trabalho Trabalho Há Há Peito Peito Chuteiras Chuteiras Faz Faz Utóno Utóno Nadar Nadar Vestem 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 Aguarde 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 Através 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 Escolher 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 Ferver 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 Server Sicar de pé Enfermeira 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 Muito 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 Ausente 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 Urso 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 Vestem Vestem Aguarde Aguarde Através Através Escolher Escolher Ferver 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 Ficar de pé Ficar de pé Enfermeira 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 Muito 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 Ausente Ausente Urso Urso Veja 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 Clima 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 Sorriso 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 Porco 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 Calça 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 Mover 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 Usar 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 Lento 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 Verde 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 Enviar 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 Veja 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 Clima Clima Sorriso Sorriso Porco 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 Usar. Lento. Lento. Verde. Verde. Enviar. Enviar. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Manter. 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 Manter Dedo 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 Atrás 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 Juquita 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 Empurrar 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 Pergunte 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 Mesa 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 Conversa 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 Ensinar 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 Café da manhã Café da manhã Manter Manter Dedo Dedo Atrás Atrás Joquita Joquita Empurrar Empurrar Pergunte Pergunte Mesa Mesa Conversa Conversa Ensinar Ensinar Venha 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 Faka 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 Evu Avô 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 Mosca 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 Filho 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 Vai 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 Pintura 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 Ambos 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 Venha Venha Faca Fapa Faca 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 Mosca Tocar Tocar Filho Filho Vai Vai Pintura Pintura Ambos Ambos Apagador 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 Mate 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 Concede 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 Costeleta 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 Molhado 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 Pimenta 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 Comer 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 Batata 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Seguro 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 Apagador Apagador Mate Mate Concedo Costeleta Costeleta Molhado Molhado Pimenta Pimenta Comer Comer Batata Batata Pedir emprestado Pedir emprestado Seguro 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 Seguro